Fala rapaziada, tamo aí ó, bugre, já desmontamos tudo, já tá metendo a lixa, vamos pintar ele, deixar ele novinho, aquela reforma geral, que esse aqui eu já falei com vocês né rapaziada, esse aqui não vai pra rifa e não vou vender, esse realmente aqui, esse aqui é, eu já tive um desse né, eu tive outros 4 bugre, mas esse é o que eu queria ter de volta, eu tive um bug desse, esse aqui é um bug cooper, que é um bugre de dois lugares e eu tive um quando eu ia há 30 anos atrás, então eu tava em busca desse, achei, fui buscar em São Paulo e agora estamos reformando, já botei o engate rápido dele aqui né, de alumínio, vou trocar esse volante, refazer toda a elétrica e fazer também uma pintura especial aí né, reencapar banco, vocês viram né, outro vídeo desse bug quando chegou, ele tava prontinho, rodando, eu vou botar um pedacinho aqui agora pra vocês verem ele rodando, como que ele tava e vocês vão acompanhando aí, eu vou botar aqui, essa é a primeira fase do buggy cooper Vou mostrar pra vocês lá dentro, como é que tá indo já, a parte de cima, vamos botar o capuz já foi pintado, vamos mexer no motor, para-choque, mistério tá aí rapaziada, não esqueça de participar que o mistério pode ser seu, então no pacote promocional aí da rifa do mistério tá saindo a 1,99 tá, a compra mínima são 10 números que sai a 20 e 45 com a taxa bancária, então é só entrar aí, riquelcustomtriciclos.com.br, mas o link tá aqui na descrição desse vídeo, vamos lá, tá, estamos aí com o triciclo, chegou mais um triciclo aqui pra projeto, esse aqui é um triciclo daqui da cidade, Nova Friburgo e vamos fazer geral aqui nesse triciclo aqui, vamos ver o que que vai sair. Estamos aqui trabalhando no triciclo aqui do Ricardo, o catreco, o catreco aqui, um guidão tebar no estilo que ele queria, na altura do ombro e vamos lá, mas esse vídeo aqui é do buggy, então capu aqui ó, vamos chamar de capu porque ele não abre né, capu já tá no primer, esse buggy aqui eu vou pintar ele num azul metálico, um azul céu, já tá tudo certinho, vamos fazer uma pintura personalizada na traseira dele, vamos ver como é que vai ficar, vai entrar bastante coisa nesse bugzinho aí, então é isso rapaziada, vou mostrar aqui ó, esse aqui é um projeto, AP 2.0, freio a disco, eu vendo ele do jeito que tá hein rapaziada, esse aqui ó, 10 mil reais, vendo ele do jeito que tá, e tenho esse aqui também, 15 mil reais, vendo ele do jeito que tá, esse aqui ó, AP 1.8, chassi IRS, câmbio da Kombi a diesel, 15 mil e 10 mil, todos dois sem documento, então é isso aí rapaziada, vou continuar lá, o pintor né, que tá trabalhando lá, no buggy, eu lá só vou fazer na hora da personalização, que aí eu vou, depois que ele pintar ele todo de azul, aí eu vou personalizar a pintura e mostro pra vocês, então vou voltar aqui, continuar aqui no trabalho aqui, tamo trabalhando aí no catreco, então é isso aí rapaziada, tem a pintura do catreco, é não, eu vou mostrar em outro vídeo, eu acabo mostrando nos vídeos errados, aqui tá, aqui tá as peças do buggy, roda do buggy, já botei aqui ó, dois pneus, zero aqui, já dei um polimento na roda do buggy, buggy vai ficar bacana, o triciclo do Stanley, tá, triciclo do Stanley ali, o Iron Man, já foi vendido, já tem novo dono rapaziada, eu tentei que botar lá no título do vídeo, que já foi vendido, o triciclo do Stanley, então é isso aí, não esqueça, triciclo mistério, pode ser seu, participa aí, dessa ação, né, já tem 14% vendido, e tá seguindo aí, a rifa do triciclo mistério, então, essa é a primeira fase do buggy, e vamos lá, até o final do dia, vamos ver se a gente consegue dar primer naquele buggy lá, e vou mostrando aí, fazer mais um vídeo do triciclo catreco, valeu rapaziada, um abraço, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar, indique aí pros amigos aí, a rifa do mistério, que alguém vai ganhar, a rifa do mistério é pela loteria federal, então, é só questão de sorte, valeu, um abraço, e vamos que vamos. Tchau, 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 tchau.